No nosso lindo recadinho do coração de hoje, nós vamos celebrar o amor com esse recadinho do coração que o Eduardo manda para a Eliane, dizendo Eu ainda sou aquele que sempre te amou Eliane, olha o recadinho do coração que o Eduardo manda exatamente para o seu coração Ainda sou aquele que sempre te amou Ainda sou aquele que contigo sorriu e muitas vezes também chorou Ainda sou aquele que colhia flores orvalhadas e nas aconchegantes madrugadas tanto te amou Ainda sou aquele que em teu coração fecundou o amor e que fez alegre e sorridente Diante dos olhares deslumbrantes de tanta gente Ainda sou aquele que te mostrava a estrela guia Despertando o bem em querer e que em tantas noites abriu o coração ao amor te fazendo mulher Ainda sou sim amor Ainda sou aquele que sempre te amou E aí, gostou? Celebremos o amor com os recadinhos do coração Eliane, o Eduardo, ele diz para você que ele continua sendo o mesmo homem Ele sempre te amou e sempre vai te amar O amor está no ar, pessoal Se você tem um recadinho do coração para mandar para a pessoa que você ama Esse é o momento, essa é a hora Mande para nós o seu e-mail e nós estaremos colocando no ar essa preciosidade Que é um recadinho do seu coração Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau